No futuro, pessoas defeituosas serão banidas para viver no deserto. Esta garota chamada Arlen tem um número tatuado atrás da orelha. Ela agora está com o defeito Amores Canibais, que é exatamente o título deste filme. Ela é levada para a fronteira do país e empurrada por cima da cerca. Arlen parte em sua jornada. Ela precisa chegar a uma cidade chamada Comfort, o lugar de vida para os excluídos como ela. A garota vê um carro quebrado na estrada e se senta ao volante. Ela tira o batom e uma foto antiga da bolsa. Nesse momento, ela percebe outro carro no deserto e tenta fugir dele. No entanto, ela é pega e agarrada. A menina recupera a consciência e vê que está amarrada e deitada no chão entre uma pilha de lixo. Arlen tenta se libertar, mas um de seus captores percebe isso e injeta nela um líquido desconhecido. Depois disso, eles se aproximam da garota com uma serra nas mãos e ligam bem alto a música no receptor de rádio. Então vemos algo muito ruim. A garota está sem membros, mas viva, pois seus ferimentos foram enfaixados com segurança. Aprendemos que a menina foi sequestrada por canibais reais. Essas pessoas estão constantemente se exercitando em máquinas caseiras. Eles precisam de muita proteína alimentar para construir massa muscular. É por isso que eles seguem essa dieta. É como um clube esportivo ao ar livre dirigido por um homem com uma tatuagem no peito. Eles o chamam de Homem de Miami. Ele está bebendo refrigerante e inspecionando orgulhosamente o seu domínio. Além dos próprios atletas, há pessoas magras sem membros. O almoço deles, por assim dizer. Arlen recupera o juízo e ouve alguém gritando por socorro. Mas não há nada que ela possa fazer. Pela manhã, os canibais percebem que a menina tentou se soltar e se machucou. Tiraram a corrente do pescoço e a arrastaram por algum lugar. Enquanto a mulher canibal vai buscar água, Arlen encontra uma vara de ferro e a esconde sob seu corpo. A mulher volta e enxuga as feridas da cativa. Arlen agarra o bastão e bate em sua torturadora. O outro cativo, sem pernas, observa com interesse. Arlen rasteja pela areia e encontra um skate entre uma pilha de lixo. Ela se deita de costas e rola pelo deserto em direção a Comfort. Seus ferimentos e o calor a fizeram perder a consciência. Ela fica cercada por corvos. Parece que os pássaros já a consideram sua presa. Arlen é encontrada por um eremita que vive perto do lixão. Na carroça, ele leva a pobre moça até os portões de Comfort. Os habitantes da cidade a cercam e olham horrorizados por seus ferimentos. Eles não têm certeza se Arlen sobreviverá. Cinco meses se passam. Pessoas em Comfort vivem vidas comuns. Um louco local anda pelas ruas e grita, lembrando a todos que não se esqueçam de uma coisa. Vemos Arlen. Afinal, a garota sobreviveu. Além disso, ela recebeu uma prótese de perna de qualidade para que ela pudesse andar novamente. Arlen tenta descobrir o que esse louco da cidade quer dizer, mas ele responde que ela tem que descobrir isso sozinha. Neste momento, o homem de Miami pinta um retrato de sua filha. A menina ajuda o pai a terminar. O homem sai e liga a música, mas é interrompido pelos pedidos de ajuda. Ele vê uma garota com um braço, implorando para poupá-la do sofrimento. O homem de Miami tira a vida da pobre garota, corta pedaços de carne, assa e alimenta sua família com eles. Sua colega de quarto, Maria, diz que está cansada de comer essa comida. No dia seguinte, ela leva a filha do homem de Miami e juntas dirige em direção ao lixão. O homem fica em casa. No ferro velho, a mulher e a menina recolhem várias sucatas e coisas velhas. Maria tenta subir em um monte de lixo, cai e machuca a perna. Vamos voltar para Arlen. Ela se diverte caminhando para o deserto por um buraco e uma grande cerca e disparando um revólver contra os corvos. Ela vê um carro e uma garotinha à distância e se dirige para eles. Ela vê Maria ferida e percebe que essa mulher é de uma tribo de canibais. Maria diz que está apenas tentando sobreviver e implora por misericórdia, mas Arlen odeia canibais. Muito estranho. Por que ela faria isso? Nossa heroína tira a vida da canibal. Uma vingança tão tardia. A menina olha com tristeza para a Maria e senta-se ao lado dela. O eremita local está recolhendo lixo e percebe que Arlen está voltando para Comfort. Ela é seguida pela mesma garotinha. Em Comfort, todos estão ocupados com seu trabalho. Os caras estão andando de skate, alguém está saindo para fazer compras e alguém está assistindo a jogos amorosos com cachorros. A menina olha em volta com interesse e vê coelhos sendo vendidos na rua. Ela gosta muito deles. Arlen compra um deles e dá para a garota. Juntas, elas vão para a casa dela. Lá, a garotinha acaricia carinhosamente seu novo animal de estimação. Ela não responde às perguntas de Arlen e não deixa tirar as roupas fedorentas. Apesar disso, nossa heroína mantém a menina com ela. O homem de Miami pega seu scooter e sai em busca de sua filha. Ele chega ao ferro velho e encontra o corpo de Maria, que já foi vítima dos corvos. Mas a garota não está em lugar nenhum. O homem vê um eremita no lixão e tenta descobrir com ele o que aconteceu com sua filha. Ele mostra a ele um caderno com um retrato dela. O eremita fica mudo e gesticula para o homem de Miami para explicar que se ele desenhar seu retrato, escreverá no caderno onde procurar a garota. O artista cumpre seu pedido. O eremita posa para ele com prazer. Depois de receber seu retrato, ele escreve em uma folha de papel, encontre Comfort. Uma garotinha pinta os olhos de Arlen. À noite, os moradores de Comfort organizam um show na praça da cidade. É acompanhado por um DJ tocando música e todos dançam. Então um guru local chamado Sonho aparece no palco. Ele dá um sermão, encorajando todos a pensar sobre o significado da existência e encontrar seus sonhos. Como comunhão, as pessoas recebem diferentes drogas que afetam a psiquê. Arlen também toma pílula. Enquanto isso, a garota acidentalmente solta o coelho de suas mãos e sai em busca dele. O Sonho encontra o animal e, junto com sua assistente grávida, levam a garota perdida com eles. Arlen teme que ela tenha perdido a garota, mas sob a influência de pílulas, ela entra em transe. Uma voz interior exorta a garota a deixar a cidade. Ela vai passear no deserto. Nossa heroína é notada pelo homem de Miami. Arlen admira o céu estrelado e vê alucinações, mas, de repente, houve o homem de Miami atrás dela. A garota pensa que ele é apenas mais uma visão e cai nos braços desse estranho musculoso. Arlen acorda de manhã no deserto sem sua prótese. Está nas mãos do homem de Miami. A garota percebe que está muito longe de confort. O homem mostra a ela o retrato de sua filha e exige que Arlen encontre a garota. Se ela não o fizer, ele tirará sua vida. A garota concorda. No caminho, eles encontram o canibal barbudo. Ele se oferece para trocar Arlen por uma lata de gasolina. O homem de Miami finge concordar e arrasta a garota até a vasilha. O barbudo satisfeito a agarra nos braços e a carrega até a scooter. De repente, o homem de Miami joga um de seus cutelos nele. Portanto, temos um canibal a menos. O homem corta o braço e o leva como suprimento de comida. Ele e Arlen continuam seu caminho. O deserto é engolfado por uma tempestade de areia. A menina tenta se aliviar nos arbustos, mas o vento da poeira a derruba. Os viajantes esperam a tempestade passar sob uma tenda. À noite, o homem de Miami assa a carne na fogueira e a come. Arlen descobre que o homem é, na verdade, de Cuba. O homem acabou fazendo parte dos amores canibais porque não tinha passaporte. Arlen não consegue descobrir se o seu companheiro é bom ou mal. A garota mostra a ele suas tatuagens. Então, arranca uma faca dele e começa a ameaçá-lo. No entanto, isso não assusta o homem. Mas, de repente, eles ouvem um tiro. Acontece que eles foram encontrados por um atirador de Comfort que patrulhava o bairro. Ele fere o homem de Miami e leva Arlen de volta à cidade. De volta para casa, a garota se sente constantemente triste pensando no atraente canibal. Ela sai para passear no deserto e encontra um caderno com os desenhos do homem de Miami. Ao mesmo tempo, o eremita encontra o homem de Miami ferido inconsciente. Ele afugenta os corvos e faz um curativo em seu ferimento. Depois, pega um dos pássaros e o cozinha no fogo. Com esta carne, ele alimenta a si mesmo e o canibal ferido. Em casa, Arlen olha os desenhos do homem de Miami. Entre eles está um retrato de sua filha. A garota faz fotocópias desse retrato e começa a procurá-la, perguntando a todos os transeuntes sobre ela. Mas ninguém a viu. Arlen percebe um grupo de garotas grávidas. E entre elas, está essa garotinha com um coelho nos braços. Acontece que a menina agora mora no Palácio dos Sonhos, onde toma banho, se veste lindamente, é bem alimentada e recebe muitos brinquedos. O homem de Miami está melhorando e o eremita o leva de volta ao lixão. Há uma scooter de trabalho parada lá. Ele deixa para o canibal um orbe de brinquedo com figuras dentro e sai para o deserto. Arlen segue em direção ao Palácio do Sonho. É guardado por dezenas de concubinas grávidas. A garota é deixada entrar. O próprio sonho emerge da piscina e mostra a Arlen uma bandeja de comprimidos. Ele diz que esta é a economia de confort. Ele pensa que é um verdadeiro herói. Sonho pergunta a Arlen o que ela quer. A garota diz que gostaria de ter uma máquina do tempo para poder voltar e consertar tudo. Em vez disso, Sonho mostra a ela um tomate. A Arlen diz que quer ter um sonho dentro dela porque é isso que está escrito nas camisetas de suas concubinas grávidas. A Arlen é escoltada até o quarto e deixada sozinha para se limpar. A garota saca uma pistola de sua prótese e ouve uma batida na porta. Ela a esconde nas costas, abre a porta e faz uma das mulheres de sonho como refém. Nossa heroína exige que a garota seja libertada e deixe confort. Sonho desce com a garotinha, pede que ela cuide do coelho e a entrega a Arlen. Junto com a garota e a refém, elas dirigem pelo deserto no carro retirado do Palácio do Sonho. Depois de dirigir a uma distância segura, Arlen solta a mulher grávida e se senta ao volante. Enquanto isso, a menina segura seu amado coelho nos braços. No deserto, eles encontram um homem de Miami. Pai e filha correm para os braços um do outro. Arlen pergunta ao homem se ele gostaria de passar um tempo com ela. O homem diz que a garota deve voltar para Comfort, pois aqui ela pode se tornar a presa de alguém. Mas Arlen gosta do deserto. A garota pega o homem pela mão. A garotinha começa a ficar irritada. Ela quer o espaguete que comeu no palácio. O homem de Miami pede a Arlen para cuidar de sua filha e leva embora o coelho da menina. Nossa heroína fecha os olhos da criança e ela começa a chorar. Em seguida, os três se sentam ao redor de uma fogueira comendo carne de coelho frita no jantar. Sim, é um futuro assustador e um final infeliz para o coelho. Você assistiu ao Movie Cat? Inscreva-se para não perder novos vídeos, pois os fazemos apenas para você.